Música Estamos de volta no Antenado da Geração Falando sobre a oração e também sobre a grande campanha mundial de oração Se você quer mais informações, acesse o site que está aparecendo aí na sua tela Nós vamos ainda no próximo bloco falar um pouco como você pode participar dessa grande campanha Que eu acho que começa, a gente falou aqui O que muda, às vezes no social, no político, eu acho que tem que ter Assim como nós vamos ter que agir, sermos melhores cidadãos, a gente tem que orar Porque eu acho que os dois juntos aí, meu irmão, não tem que se meter na frente da gente não Como é que é a meditação? Não é assim não Está fazendo muita ioga Olha, existe um misticismo muito grande ainda por trás de oração de algum jeito A gente pensa que não, mas algumas pessoas têm a percepção que Isso é normal no nosso dia a dia, eu não estou nem querendo julgar Mas quantos irmãos em Cristo eu tenho, amigos André, olha que eu gosto de oração, mas quanto vai naquele monte O negócio é diferente, parece que você transfigura lá em cima E a gente acaba criando um pouco desse misticismo Tem gente que já foi para Israel também, amigos meus foram para Israel e falaram André, lá é diferente, André, o solo, o ar, a atmosfera, a oração É diferente, André, eu trouxe até para você aqui uma aguinha Trouxe água Como é que vocês entendem isso? Claro que às vezes é normal, eu não vou ficar julgando É interessante que a pessoa se empolgue, pelo menos ela vai, aquilo que eu falo Pelo menos ela vai orar, ela sentiu algo diferente, talvez antes não orava Mas o local geográfico da oração, muda alguma coisa? A oração é mais forte? Se é que existe oração forte e fraca, né? No Israel, no Muro das Lamentações, onde é que seja Ou se eu for no monte, aqui, é diferente? André, pensando no diálogo de Jesus com a mulher samaritana Eu entendo que o local geográfico não interfere A forma com que você está orando Eu entendo que a diferença é a sua disposição A disposição que há no seu coração para orar Se eu vou ao monte, disposta a falar com Deus De maneira veemente, verdadeiramente Eu colocar os meus sentimentos para o Senhor Permitir sentir a presença do Espírito Santo Claro que o Senhor vai falar comigo de maneira mais forte, mais veemente Ou se de repente eu deitar na minha cama E fechar os meus olhos e falar com o Senhor Eu acredito que eu vou pegar no sono Eu não vou nem entender o Senhor falando comigo Então eu entendo o quê? É verdade sonhos, né? Quem sabe? Eu entendo que o local geográfico Mas isso é interessante Parece que pelas histórias que a gente escuta Se é que a gente nos desperta mais fé Sabe? No sentido de Pô, se eu for em casa Eu não vou orar com tanta veemência No monte Porque eu crio uma expectativa Que algo vai acontecer se eu for para o monte E quando eu vou para a minha cama De fato, a expectativa que eu tenho É que eu vou dormir e no outro dia eu acordo bem Vocês acham que isso também tem um lugar? Talvez se espalhe essa história Que dá mais resultado lá Porque a gente vai com um propósito talvez mais forte Para o monte, para o Israel Do que talvez na nossa cama Eu acredito que é exatamente por aí Qual é o propósito? A disposição, né? Qual a disposição do nosso coração Quando a gente está em casa, por exemplo Sentado na sala Tem mulher, tem filho Tem uma série de coisas E uma série de coisas Agora, quando você vai para o monte, por exemplo Você já vai com aquela expectativa Com o seu coração preparado Com um desejo no coração De que você vai ouvir a voz de Deus ali É diferente Eu acho que é exatamente isso A disposição, o propósito Para que você vai A igreja, o local Não é igreja Porque nós somos Mas o templo físico Não deixa de ser também Um monte Um monte, porque você É diferente de você orar Ou cantar em casa Quando você está na igreja Mas por quê? Porque lá é a igreja Você está indo para aquilo A disposição é diferente Não deixa de ser um monte Não deixa de ser Eu acredito que vai de acordo Com a sua fé Quando você vai para o monte Você prepara o tempo O sacrifício Vai subir um monte Você vai tirar um tempo Específico para isso Que às vezes pode não acontecer Em casa Da mesma forma para a igreja Tem gente que vai para a igreja Normalmente E tem gente que se prepara Cria uma expectativa E isso vai de acordo Com a sua fé Eu, por exemplo, já fui ao monte Várias vezes Não vou falar nada A respeito disso Porque eu já fui em monte Não é questão de localidade Agora Deus já se Já tive um momento De incrível intimidade No meu quarto Com Deus, entendeu? Não precisei ao monte Mas também de qualquer Dessa mesma forma Não vou falar Não vá ao monte Não precisa disso Não, é uma questão De relacionamento É do momento Em que você se prepara Para falar com Deus E isso também vem De uma raiz, claro Católica, entendeu? Da questão do sacrifício Para poder ter o resultado De Deus Não é um objetivo A base de troca Isso aí é um preparo Que você tem Para se desconectar do mundo Que cada vez está mais difícil De se desconectar Para dedicar um tempo Devocional com Deus Você vai em entrevista De líderes Às vezes Você pergunta Qual o horário Você vai em entrevista Quando eu estou dirigindo Entendeu? Então Como você vai ter Um relacionamento Muito íntimo Ou íntimo Que seja Não dedicar um tempo A ele Seja no monte Seja no quarto Seja no banheiro Que é comum também Isso Seja no templo Comungando com os irmãos É fantástico Isso Esse tempo É por isso que é um tempo Inegociável De tempo de cultuar A Deus no tempo Oração coletiva Acho que tem Não, porque é interessante isso A gente estava falando Da coletividade É diferente Como é que vocês entendem Biblicamente O que a gente pode ver De resultados Ou de efeitos Quando é Uma oração minha Em específico Que eu peço alguma coisa Ou quando existe Um propósito em comum Como talvez até Uma campanha mundial Uma campanha mundial O mundo inteiro Orando com aqueles propósitos Qual é o grande É diferente Qual é a grande Tirada O grande momento disso É exatamente a unidade O Salmo 133 Diz que Onde o povo de Deus Está unido Onde há unidade Ali o Senhor Dá ordens à bênção Ali o Senhor Ordena a bênção Agora a gente tem que entender Que existem As duas Necessidades A oração individual E a oração coletiva Onde estiverem Dois ou três reunidos Em meu nome Eu estarei Se dois concordarem Na terra Então será feito No céu Será ligado No céu Mas também existe O chamado Para entrar no seu quarto E falar com seu pai Que te vê em secreto E o seu pai Que te vê em secreto Te recompensará A gente não pode Perder a perspectiva De que a oração Nessa dimensão De relacionamento Ela envolve As duas coisas Ela envolve O individual E ela envolve O coletivo No coletivo A gente entende Que Vamos imaginar Milhares de pessoas Que durante Dez dias De oração De 14 A 23 São os dez dias Da campanha mundial De oração Dia 24 É o dia De Pentecostes É o dia mundial De oração Então milhares De pessoas Que estarão orando Durante 240 horas Porque são 24 horas Por dia Durante dez dias Então é claro Que isso Vai Vamos colocar Dessa maneira Abalando Algumas estruturas Espirituais Porque a unidade Tanto lá Nos Estados Unidos Na China Na Austrália No Brasil Na Argentina Em todos os lugares Do mundo Pessoas estarão orando Então é claro Que nessa coletividade E nessa unidade Nesse princípio maior Que é a unidade Na oração Então é claro A palavra de Deus Diz ali Deus ordena a sua bênção Mas na minha oração Individual No meu quarto Em secreto Deus ordena a bênção também É o corpo de Cristo Tomando forma Com um propósito comum Isso É muito raro Você encontrar alguém Que não teve uma experiência E que um corpo De Cristo Uma igreja Ou uma congregação Ou toda uma denominação Levantou uma oração Com um propósito comum E não teve um resultado É muito raro isso Agora imagina Nós estamos levantando O mundo inteiro E é interessante Que efeito Isso pode ter Claro que a gente vai falar Um pouco dos alvos E objetivos da campanha Mas olha que bonita A Richelle Ela é de Pernambuco E eu peguei isso aqui Porque isso aqui Na verdade Ela mandou para outros programas A gente vai guardando Algumas participações Para poder aplicar Talvez num dia Que seja melhor Específico E ela fala sobre a oração Ela fala o seguinte André Seu testemunho Do que a oração Pode fazer Morei por muito tempo Em um vilarejo nordestino A vários quilômetros Da capital Pernambucana Lá a oração da igreja Fez sarar a terra Literalmente O local onde não dava A plantação Que era seco Começou a dar Onde córregos E rios E rios Não tinham vida Começaram a dar peixe Enfim Deus fez algo tremendo A oração sarou A terra Literalmente mesmo Um planto aqui Está seco A gente está no meio Do nordeste Começou a dar Eu acho bonito isso Quando é um propósito Porque às vezes A gente ora por uma pessoa E tudo Eles oram pela terra Terra física E Deus sarou O negócio Então assim Eu acho que O propósito Quando o mundo inteiro Se une para orar A gente tem que ter E aquilo Deus gosta Quando a gente ora E vai atrás dele Com expectativa Eu acho que é tudo Eu não vou para aquilo Eu vou orar Porque é o dia mundial Vai com expectativa De coisas que Deus vai fazer Porque Deus faz Ele gosta Quando a gente Vai com ele com expectativa É que nem um filho Com um pai Na época de Natal Por exemplo Eu gosto Ele vai Vou ganhar presente Ou de aniversário Existe uma expectativa E a alegria do pai Em dar um presente E ver a alegria do filho É mais ou menos assim com Deus A gente vai com expectativa E pede E ora para Deus E busca a Deus A maior alegria Que ele tem É entregar para a gente Aquele que nós estamos pedindo Isso é forte E ainda falando Em oração individual E em oração coletiva A gente observa Na palavra de Deus Quando Josafá O rei Josafá Ele estava orando Quando o Senhor Ele respondeu A oração de todo um reinado E observamos também No livro de Daniel Daniel era um indivíduo Estava ali Intercedendo pelo povo Que se encontrava cativo Em Babilônia E diz a palavra do Senhor Que ele fazia uma oração Pelo pecado do povo E o Senhor Uma confissão nacional Uma confissão nacional É um negócio muito bonito Deixa eu entrar Temos quatro minutos Para termos esse bloco Mas acho que a gente Já pode entrar E vamos falar um pouco Sobre a campanha Porque é algo que Nós na Boas Novas Vamos bater isso aqui Durante nossa programação Nas redes sociais É muito importante Que todo mundo participe Aquilo Com expectativa De algo que Deus vai fazer Como é que começou E quais são os objetivos Da campanha mundial de oração A campanha mundial de oração Ela surgiu Na África do Sul Esse ano Está completando 14 anos São De 2001 Para cá 14 anos De campanha No Brasil Esse ano São 10 anos 10 anos Que chegou aqui E assim Começou com um grupo De pessoas Que decidiram Orar juntas Tiveram no seu coração Um desejo De ir para um estádio Iorá E ali então Reuniram cerca de 45 mil pessoas Em 4, 5 anos Já havia se estendido Por toda a África E ultrapassado Os limites da África E chegou então Até nós aqui No ano de 2005 E o objetivo Da campanha É interceder Por avivamento É o grande pedido O grande clamor É que venha Um grande avivamento É clamar Pela volta De Jesus Clamar por esse momento Em que todas as coisas Estarão se consumando É interceder Pelos países E pelos governos É interceder Pela igreja Perseguida É interceder Também pelas nossas Cidades e municípios Ali em Seropédica Nós estamos Clamando por um avivamento E uma transformação Na cidade Existem aqueles Que dizem assim Isso é utópico Não virá através da oração Como nós discutimos aqui O que vai acontecer Precisa até É governo Bons governos Mas a gente entende Que quem move E levanta E trata No coração de governantes É o próprio Deus E a gente entende Que Deus vai fazer Então uma pergunta Que a gente tem que fazer De volta Não só para nós Mas eu acredito Que para todos Que estão assistindo E ouvindo Você acredita realmente No poder da oração? Você crê de fato Que quando você orar As coisas vão acontecer Vai mudar Até mesmo a estrutura Se for necessário Mudar uma estrutura política Isso pode acontecer A igreja intercedeu Durante muitos Muitos e muitos anos Por exemplo Pela Albânia E a declaração Dos governantes da Albânia É que ele seria O único país Totalmente 100% ateu Do mundo E hoje a gente vê A Albânia e a Europa Completamente Se abrindo para o Evangelho Igrejas instituídas Um governo caiu E a igreja surgiu E isso aconteceu Através do que? Da oração É Deus movendo Então a proposta Da campanha mundial De oração É essa E é trazer de volta Essa chama Da fé Da confiança Da unidade Entre os povos Para que isso aconteça Para que venha o avivamento E que a terra seja sarada Começa hoje De 14 a 23 de maio Campanha mundial da oração Para mais informações Tem um site A gente vai para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Para o último bloco E a gente vai falar Como você pode participar Além de orar Pegar um grupo Mobilizar pessoas Para tornar isso cada vez maior E olha Em tempos de rede social Acho que dá para a gente Fazer um impacto muito bacana Você O que parte eu posso fazer Orar Mas poxa Cada pessoa aqui Tem pelo menos Uns 5 mil amigos Não tem? Em todas as redes sociais Cinco Bota uma fotinha Uma hashtag Vamos viralizar Esse negócio Que eu acho Que dá efeito Dá para a gente fazer Muito barulho Esse ano Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Hoje minha oração É para que eu tenha Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Mas De Deus Pra mim